A formação médica é algo complexo e multifacetado. Na verdade, todo o conhecimento técnico que tem que ser adquirido em seis anos de formação médica e depois, dois, três, quatro anos, cinco anos, algumas residências, ele tem uma complexidade e uma dificuldade de ser adquirida que perpassa toda a formação. O pensamento sistemático que a gente tem que ter na segurança, ele pode ser ensinado. E quanto mais precocemente ele for ensinado, melhor. Infelizmente, a gente vê que essas iniciativas ainda são de exceção. A gente vê pouco, é pouco frequente que hospitais tenham programas de treinamento em segurança para os seus residentes. As graduações ainda não se prepararam, em sua imensa maioria, para ensinar o pensamento seguro para o novo médico. E as residências, então, em geral, se focam em aspectos mais técnicos do cuidado e não necessariamente em comportamento seguro e gestão de risco. É óbvio, o foco maior do profissional de saúde é a prestação de assistência. Mas essa prestação, ela pode sim ser feita com um pouquinho de pensamento sistemático e preocupação com rotinas muito simples de uma forma extremamente mais segura do que o que a gente vê atualmente. É essencial, absolutamente essencial, que o movimento de segurança do paciente dedique esforço para entrar dentro das universidades, entrar dentro dos programas pedagógicos das residências médicas e, de fato, desde o começo, ensinar que qualidade e segurança não são coisas secundárias no processo de assistência. Elas são absolutamente centrais e um deslize na segurança pode comprometer o melhor dos mundos em termos de assistência.